É o Pose E nessa madrugada tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem A gente falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casa perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Não, não, faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender, coração bandido Sabe eu tá na pista, vivendo a vida Todas quer me ter Eee, tua amiga quer acertar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza Que acabou por aqui E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem de você arrumando armado Até agora tu sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Briga de briga de briga de brincadeira